Fala, galera! Aqui é o pessoal da Storyblocks. No vídeo de hoje, estamos aqui na nova atualização do Breakruns Race Click, beleza? E já vou mostrar tudo pra vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal. Que isso, velho? Olha esse lobby! Que doideira! Caraca, mano! Que atualização top, galera! Já deixa muito like, se inscreve no canal pra me ajudar a bater metas de 70 mil inscritos. E vamos que vamos! Novo evento das bruxas aqui. E eu consegui deixar farmado aqui. Ainda bem que eu farmei, mano, pra gente poder desbloquear esse elevador aqui, ó. Ó, em breve, mano! O que que apareceu novo, então? Esse aqui já tinha, fácil, difícil, médio... Ah, rapaz! Aqui é o Impossível. Esse Impossível não tinha, eu acho, hein? Eu acho que esse Impossível não tinha. Vamos ver aqui. Aqui é a área de pets. Aqui são de... Ó, pets limitados, galera. 400 e poucos robux. Que doideira! Não vou comprar esse aqui porque, né, o robux acabou, galerinha. Ó, que da hora, mano! Esse aqui é o quê? Match de Monster. Vamos entrar aqui rapidinho, só pra gente dar uma olhada. Aqui ficou os monstros, né? Agora ficou mais da hora, né? Ficou com umas luzes mais bacanas. Que atualização bacana e também vamos ver se é o código novo, tá, galera? Ok, costume. Esse aqui é o quê? Progo de like. Que top, mano! Que da hora! Caraca! Que doideira é esse aqui, mano? Ô, louco! 35 vitórias. Ah, não! Vou pegar o melhor. Já vou pegar o melhor, galera. Vamos pegar o pior e o melhor, vai. Vamos pegar o melhor e o pior. Vamos ter esse clique aqui? Sai daqui, clique. Vamos pegar o pior. Vamos abrir um aqui, ó. 35 wins. Oxi! Ó, o noob, mano! Que doideira! Vamos ver aqui, ó. Pets. Vamos ver esse noob aqui, se ele aparece aqui. Vamos ver. É costumes. Ah, aqui embaixo, galera. Olha isso! Que doideira, mano! Será que fica do lado? Caraca! Que top! Caraca! Que isso! Que atualização da hora, galera! Olha isso, mano! Mano do céu! Vou gastar vitórias só desse aqui, mano! Olha isso aqui! Vamos pegar um desse aqui agora? De 3 milhões de vitórias aqui. Vamos comprar? Ou pegar um comum aqui. Vamos ver esse vermelho de costumes aqui? Vamos ver? Que... O louco! Olha o tanto de espírito que aumenta, mano! Que top! Caraca! Olha isso, galera! Não! Vou pegar tudo disso aqui, mano! Que doideira! Mas antes disso aí, galera! Vamos equipar aqui os melhores! Vamos equipar aqui os dos pets melhores, tá? Selecionar os pets. Equipar os melhores. Olha isso, ó! Olha o tanto de pets aqui, galera, ó! Tá doido! Olha isso, mano! E eu já quero ver os novos monstros, então vamos... Daqui a pouco a gente compra aquilo ali. Já vamos pra uma corrida aqui. Pra gente poder ver esses novos monstros aqui, né, mano? Olha isso! Esse costumezão top! Tá doido, mano! Ainda bem que eu farmei! Se não tiver deixado farmado, eu só fui pra pegar essas coisas aqui. Eu acho que essa aqui é a nova, mano! Pera aí! Vamos dar uma olhada aqui? Vamos ver se essa aqui é a nova mesmo? Vamos ver aqui, ó! Acho que essa aqui é a nova! Vamos continuar aqui, galera! Vamos continuar! Eu tenho certeza que essa aqui é a nova, porque tá uma cor diferente, né? Vamos ver se ela é nova mesmo. Agora eu acho que eu pego mais de 100k aqui, mano! Tá doido! Só esse aqui, mano! Eu posso equipar vários costumes ou só? Ah, eu posso equipar 10! Caraca! Eu posso equipar 10 costumes! Que doideira! De uma vez só, sabe que eu posso equipar? Eu acho que eu equipe o melhor! Caraca! 200 mil de speed! Tá doido! Nossa! 200 mil, galera! É muita coisa, mano! Tá doido! Eu ainda clicando aqui, ainda tá aumentando bastante! Vamos começar essa corrida aqui agora, hein? Olha lá, galera! Que top, mano! Olha esse costume aqui, ó! Que da hora! Nossa, mano! Aqui não chega nem o pé, ó! Começa a correr aqui, ó! Hoje já tinha velocidade máxima? Hoje tá bugado! Ué! Tá bugado! Não tem lógica! Eu com 200 mil correndo só isso aqui? O bicho vai me derrubar aqui, tenho certeza! Hoje tá bugado! Não tem lógica, não! Oxi! Por que eu não tô correndo, mano? Eu tô com 200 mil de speed e não tô correndo? Tá bugado! Deve tá bugado, galera! Não é normal isso! Olha lá, o bicho vai vim com tudo ali! Já era o bichão vindo ali! Eu quero pegar eu, velho! Eu quero pegar eu ali, velho! Eu quero pegar eu! Socorro, galera! Corre! Corre! Mano, que lerdezinha, velho! Olha o bicho vindo ali! Não, não tem lógica, não! Eu corro muito mais, mano! Tem alguma configuração aqui, velho? Eu acho que não, né? Eu corro muito mais, mano! Tô com 200 mil de velocidade! Não tá errado isso aí, galera! Ó, mas o bicho tá meio lentinho! Eu acho que na atualização, eu acho que mudaram isso, galera! Eu acho que mudaram isso, ó! Porque o bicho não tá passando de mim! Mas ele vai passar! Então quer dizer o quê? Já que ficou mais impossível do que era, né? Então a gente vai precisar aumentar muito mais a velocidade! Vamos ver aí, ó! Olha o bicho vindo ali, galera! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Socorro! Socorro, galerinha! Socorro, mano! Socorro, bicho vindo! Olha o bicho vindo! Olha o bicho vindo! Já era! Nossa, mano! O bicho me derrotou muito! Já que é assim, vamos tentar pegar... Se tiver algum pet novo aqui? Vamos ver se tiver algum pet novo aqui! Eu acho que veio isso aqui, né? Ah, isso aqui é 100%! Isso aqui é de Robux, né, galera? Já é de Robux! Mas eu não confio muito em coisa de Robux, galera! Porque às vezes é muito mais barato do que as coisas de... De Wins, né, mano? Que a gente pode coletar com vitória! Vamos ver os pets aqui, se tiver algum pet novo! Caraca, velho! Eu vi o cadastro da sala top! Eu quero ver se tiver algum pet novo! Ah, é de lá agora! Esse aqui é o contrário, ó! Esse aqui é o contrário! Esse aqui é novo? Ah, não! Esse aqui não é novo não! Já tem esses pets aqui, ó! É esses pets aqui que eu já tenho, galera! Esse aqui eu já tenho, tá vendo? Eu só não vou ter esse aqui, que é o mais difícil, né? 1% ali, mais esses aqui... O pai já conseguiu já! Deixa eu ver se 50% eu já consegui! Deixa eu dar uma olhada! Ah, já, mano! Esse aqui já! Mas vamos lá! Vamos pegar os costumes aqui! Vamos gastar aqui infinitos aqui! Milhões aqui no de costume aqui! E vamos ver os melhores! Ah, vamos aumentar nessa sorte aqui, óbvio, né? Vamos pegar aqui um giro! Vamos pegar um luck! Vai vir luck! Pra aumentar a sorte! Gira, gira, gira! Gira, 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 gira! Que isso, mano! Já vai girando! Vem luck! Ah, não, mano! Pegou VIP! Pegou VIP 24 horas! Ah, é o melhor, né? Aí ele já vem com a sortezinha! Então vamos lá, galera! Vamos aqui pegando! Dá pra eu comprar aqui, ó, luck aqui? Não vou comprar, não! Vamos pegar aqui no automático! E vamos gastar aqui, mano! Nossa! Acho que dá pra até fazer crush com isso aqui! Olha isso, galera! Que doideira é essa aqui, mano? Costumes, mano! Quem diria, né? Que a gente poderia customizar o nosso personagem aí pra poder ganhar mais velocidade, né, mano? Isso é muito top! Peguei um raro ali! Vamos ver se a gente pega mais top ainda! Vai gastando aqui, galera, ó! Eu acho que eu tô no Rope 1! Tá gastando muito aqui, mano! Ó, o Wizz lá, ó! A gente tá gastando em 3 milhões! Ah, caraca, mano! Tá doido! 3 milhões e meio cada um! É cada um, galera! Cada um é 3 milhões e meio! Então vamos apelar aqui pra gente poder fazer o quê? Fazer um craft e com esse craft a gente conseguir um melhor, tá, galera? A gente conseguiu... Olha lá, tá gastando muito, muito mesmo! Mano, deveria vir um melhorzão aqui, né? Já que a gente tem muito Wizz aqui, deveria vir um melhorzão! É assim, sobre o Ebitz, galera! A gente tá com 425 e eu posso fazer muito mais, mano! Vamos ver, ó! Tá pegando muito em comum aqui, velho! Vai encher a mochila! Certeza vai encher a mochila! Eu não vou deletar nada porque é 3 milhões, né, galera? 3 milhões é... Ó, pegou um épico! Pegou um épico, mano! Agora sim tá ficando melhor! Já pegou um épico e já tá vindo coisa boa! Vamos que vamos! Que isso, mano! Já pegou logo um épico! Vamos ver qual é esse aqui, o épico? Nossa, o épico aqui já é o melhor ali, de 50%! A última aqui, mano! O último é aquele cara lá que é famoso, mano! The Rock, né? Isso é doido! O último... Já conseguiu pegar esse último aí? Nossa, seria muito mais sorte, velho! Faltam 231 milhões! Vamos aqui coletando! Então, faz assim, galera! Quando eu terminar de coletar aqui, eu já... Não, vamos coletar, mano! Vamos coletar! Bom que o vídeo já se estende e a gente vai vendo o que a gente vai conseguindo pegar, né? Já vamos coletar aqui! Você tá doido, mano! Olha isso! Tá doido, mano! É muito top, velho! Eu tô precisando pegar agora só o The Rock ali, mano! Se eu não conseguisse pegar esse melhorzinho aqui, já era! Vamos que vamos! Muita pessoa tentando coletar! Eu acho que eu fui o primeiro a pegar esse aqui, né, galera? Eu acho que eu fui o primeiro a pegar esse aqui em 3 milhões! Eu acho que... Eu tenho certeza que eu fui o primeiro! Nossa, tá pegando muito, mano! Acho que vai encher a mochila! Só foi falar! Caraca, só foi falar, mano! Que top! Olha isso! Tá doido! Nossa, mano! Que isso! Olha o tanto! Olha o tanto, galera! Vamos ver onde a gente pode fazer o craft dele aqui, né? Aqui, ó! Que da hora, mano! Que bacana! É a macrinhazinha aqui do lado? Que top, velho! Esse aqui é muito raro! Esse aí eu não vou nem tentar! 25%, 50%, 75%! Mano, eu não vou arriscar, não! Vou fazer de 100%, galera! Só se sobrar aí, eu arrisco, né? Vamos fazer de 100% aqui, que vai desvaziar a mochila e a gente vai ficar com os mais fortes ainda, mano! Que top, velho! Olha lá, ó! Tá doido, mano! Tá doido! Nossa! Tá muito top, velho! Se sobrar alguma gripe que der pra gente arriscar, a gente arrisca! Mas perder assim, galera! Vamos arriscar só no último aqui! Porque perder 3 pets, mano, é muito triste! 3 pets aí! Cada pet é 30... 30... Como é? 3 milhões e meio, mano! Cada pet! Até falei errado aqui, porque os pets é tão raro! E eu falei errado, mano! Ó, esse aqui é 3! Não tem jeito, vai! Vem, vem, mano! Sorte! Vai, 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 vai! Sorte! Sorte! Aí, boa! Boa, perfeito! Aí já é de boa! Agora o cara perder fica triste, galera! Agora esse aqui, ó! Vamos fazer a doidada aqui pra gente poder fundir o máximo que puder! Galera, eu creio que em breve vai liberar o trade! Eu não sei exatamente! Mas nas próximas atualizações pode ocorrer a chance de liberar o trade aí, né, mano? Mas vamos aumentando aqui, ó! Vamos que vamos pra liberar espaço e a gente gastar o restante dos wins, mano! Tá doido! Muito wins! Mano, você tá doido esses costumes aqui? Eu quase peguei o melhor, mano! Se eu conseguisse pegar o melhor ali logo no vídeo de cara, seria top demais, mano! Tá doido? Nossa, mano! Que top! Vamos que vamos! Vamos nessa! Nossa, mano! Que atualização incrível, velho! Você tá doido? Que atualização da hora, velho! Que atualização da hora! Vamos que vamos! Vamos nessa! Terminando de farmar aqui! Ó, galera! Esses pés aqui é o bom que sobrou muito, galera! Sobrou muito mesmo! Eu vou terminar de fazer o craft dele aqui! Quando eu terminar, porque aqui vai ficar um pouco chato, eu já volto! Voltando aqui, galera! Agora dá pra gente fazer mais evolução aqui, mano! Dá pra gente fundir esses aqui, ó! Pra gente fazer uma evoluçãozinha bacana! Vai, três! Arriscando um ali, perdeu um! Arriscando, perdeu um! Arriscando, perdeu um! Se cair nesse aqui, eu vou ficar triste! Aê, garoto! Boa! De novo, mais três! Mas pelo menos sobra um pet! Vai, galera! Vai, galera! Não! Dá sorte! Dá sorte! Se perder três, vai perder muito! Nossa, mano! Não! Eu perdi um! Caraca, doido! Agora eu perdi um! Não, eu vou três de novo! Nem que eu perdi os três de novo! Tô nem aí! Bora! Vamos! 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 Boa! Boa! Nem que eu perder de novo, mano! Agora dois! Agora dois! Bora! Bora! Evolução máxima! Evolução máxima, galera! Evolução máxima! Perdi! Perdi os dois! Nossa, mano! Eu já vou fazer isso aqui também! Nossa, isso aqui eu vou fazer com quatro aqui! Eu vou garantir o meu, né, galera? Isso aqui quatro pra um de um aqui! Eu vou garantir! Porque se eu perder, já era! Eu vou fazer aqui! Isso aqui já não vou fazer! Vamos ver aqui agora! Vamos ver esses costumes aqui agora! Costumes! Vamos ver aqui! Isso aqui é 29 mil! Tá doido! Tá doido! Olha esse épico aqui, galera! Olha esse épico! Vamos aqui pra esse épico aqui! Oxe! Que doideira é essa? Que doideira é essa, galera? É uma roupinha mó da hora, velho! Tá doido! Ah, a gente só pode equipar um! Deixa eu equipar os melhores! Ah, a gente só pode equipar um, mano! Por que eu botei equipar os melhores e apareceu esse aqui? Se esse aqui é mais velocidade! É porque é mais raro, né? Eu acho! Que doideira, galera! Olha esse aqui é mais velocidade! Olha o jeitinho dele, ó! Que top, mano! Que da hora, velho! E dá pra gente pegar mais aqui ainda, galera! Dá pra gente pegar mais! Eu vou utilizar esse de 50%! Não vai ter nada não! Porque vai encher a mochila lá! Ah, deixa aí pra gente não perder milhões, vai! Eu já pego logo 3 logo de cara! Vamos gastar aqui o restante! Falta ali cento e poucos milhões! Então vai ser mais rápido da gente gastar, né? 3 milhões e meio! Vamos que vamos! É muito, mano! Ó, peguei outro épico! Boa! Já peguei outro épico aqui, galera! Já vamos farmando aí! Já veio um épicozinho aqui! Super raro! Agora esse secreto aí é o mais difícil que o humano! É difícil demais, velho! É muito difícil, galera! Muito difícil! E agora o elevador ficou mais difícil, né, mano? Vocês perceberam lá, né? Que o elevador ficou mais difícil! Eu não consegui vencer aquele lá! Porque ficou muito difícil, mano! Você tá doido! Agora tá difícil de verdade, galera! Pra vencer aquele elevador ali... Nossa! Vai ser difícil, mano! Vamos ver se a gente vai conseguir aqui, né? Aí, ó! Vai gastar tudo agora! Já era! Acabou! Acabou! Ganho de... Isso é suficiente! Vamos aqui, galera! Agora vamos pelos elevadores lá! Tá doido! Olha os petos aqui! Nossa! Que bichinho diferente, mano! Tá doido! Ó! Eu vou fazer um teste, galera! Nesse elevador legenda aqui, mano! Fiquei naquele raro! Nossa! Não deu, não! Não deu, não! Eu sei que pra aqui os melhores! Só vai pra aquele! Só vai pra aquele lá, mano! Que estranho! Que estranho! Só vai pra aquele lá, mano! Isso tá estranho, galera! Não era pra estar desse jeito! Vamos ver aqui! Vamos ver se a gente consegue correr agora! Agora com esse personagezinho aqui, ó! Tá doido! Que personagem engraçado, mano! Olha a cartolinha ali! Mó top, velho! Tá doido! Isso é muito engraçado, velho! Três segundos pra começar a corrida! Ativa o autoclique! Dá pra começar a clicar aqui pra aumentar a velocidade, ó! 234 mil de velocidade, mano! Então não é pouca coisa! É muita coisa, mano! Dá pra gente fazer um 250 mil! Bora! 250 mil! Nove! Dá pra fazer 250 mil! Clicando aqui, mano! Esse cara quer quebrar o mouse aqui! Tanto clicando aqui, ó! Vai, vai! Clica, clica! Clica! 50 mil! 50 mil! Tá quase! Tá quase! Pegou 50 mil! Boa! 250k de speed, mano! Se eu não ganhar a corrida agora, eu vou ficar chateado, tá? Não! Já tá aqui! Caraca! Que surto! Nossa! Agora a gente consegue ganhar de boa! Olha lá! Cadê nós? Agora ganha! Ah! Eu vou pra última desse jeito! Ele tá bem lentinho lá, ó! Olha lá! Como é o nome dele? É The Rock! Tá bem lentinho lá, mano! Que doideira! Que doideira, galera! Olha isso! Conseguimos vencer? Ah! Acho que era bugado! Não tem condição! Não é impossível agora! Consegui vencer mó de boa! Vocês viram? Ganhei mais de 2 milhões ali de um isso! Mó rapidinho! Tá doido! Pra eu fazer rebite, galera! Eu ganho mais 76 reencarnações, tá? Então fica muito bacana! Fica muito legal! Vamos aqui fazer! Tem uns códigozinhos aqui! Deixa eu ver se sai um código novo aqui, mano! Já vou até dar uma olhada aqui! Pra ver se sai algum código novo! Deixa eu dar uma olhada aqui! Acho que o game mesmo mostra isso! Deixa eu dar uma olhada! É... Não vi ainda! Eu vou olhar aqui! Deixa eu só vencer essa corrida aqui! Pra gente poder olhar certinho se sai algum código! Fechou? Vamos que vamos! Vamos nessa! Olha isso, mano! Tá doido! Clicando infinito aqui, velho! Clicando infinito pra gente ver se esse elevador aqui é impossível aqui, mano! Esse é o impossível de verdade, mano! Tá doido! Tá doido, mano! Olha isso! Nossa! Corre doido! Corre doido! Corre doido! Corre doido! Noobzão lá, correndo atrás, ó! E por que eu fico lentinho aqui, mano? Ah, no ganhão! Esse aqui eu fico lentinho, mano! Ó, galera! O outro, que é o antes desse, que é o lendário, que é quase... Mano, é bem difícil também! Eu consigo correr muito! Nesse aqui, eu corro a velocidade máxima e não vai, mano! Acertado! Esse aqui ficou difícil! Esse não era assim, não, mano! Ele vencia muito rápido esse aqui! Agora, o noob vai passar por cima de nós aqui! Quer dizer, o noob fortão lá, né? O monstro noob vai passar por cima de nós aqui muito rápido, mano! Tá doido! Passar muito rápido aqui, velho! E esses doces aqui, de Wings aqui? Essas aboradoras de Wings ali, mano! Falou ali e tal! Já quero ver como é que funciona, mano! Ó, o monstro tá chegando! O monstro tá chegando e tá ali! Socorro, galera! O monstro tá chegando ali atrás, mano! Tá doido! Olha isso, mano! Tem que vencer essa corrida aqui! Próximo vídeo, eu já vou vencer essa corrida, mano! Próximo vídeo, eu não vou perder, não! Nossa, tá vindo ali, galera! Olha lá, lá embaixo, mano! Tá doido! Já tá vindo correndo ali muito rápido, mano! Nossa! Nossa! As outras corridas eu venço muito rápido! Agora, essa aqui tá ficando terça! E ele tá vindo com tudo! Mano, dá pra chegar na metade da corrida só, velho! Que triste, velho! Nossa, mano! Só tá pra chegar na metade! Passei da metade agora! Vamos ver! Ele vindo lá, mano! Olha ele vindo lá! Socorro! Socorro, doido! Socorro! Corre, doido! Corre, corre! Já era! Pegou! Pegou eu! Pegou! Olha lá o Nubão, mano! Olha lá o Nubão gigantão! Olha lá o Nubão gigantão, mano! Tá doido! Nossa! Caraca, fui humilhado pelo Nubão, mano! Certeza! Fui muito humilhado! Galera, agora eu recebi no dia Halloween, pelo que eu percebi, ó! Vai vir um novo elevador aqui em breve, galera! Olha isso! Speed limited! 20 de speed, mano! Velocidade limitada! Velocidade de 20 de velocidade limitada! Que estranho, né? Mas, mano! Muito bacana! A atualização muito da hora! Eu peguei aqui quase o melhor, né? Eu peguei um épico aqui, ó! Esses aqui são os comuns que a gente deu pra fazer uma elevação aqui! Esse aqui é o raro! Que é um dos melhores! Ó! E é só vir aqui, galera! Nos costumesinho aqui, ó! O melhor... Ó! Aqui é os pets! O costume é do outro lado! Ficou mais da hora! Ficou bem da hora esse lobby aqui! Ficou muito gigantesco, né, mano? Vamos dar uma olhada aqui! Esse aqui é o melhor! Olha isso, galera! Tá doido, mano! É muita diferença, velho! É muita diferença mesmo! Então é isso, galera! Muito obrigado, mano! Eu já consegui pegar pelo menos o épico aqui, ó! 50% aqui, que é bem difícil também! Só ficou faltando esse, que é o mais difícil! Mas tá tudo certo! Muito obrigado, que eu assisti até aqui! Se inscreve no canal, ative o sininho! Aprendendo o vídeo postado e deixe o seu comentário! Beleza, galera? Porque se não, mano... Mano, se não deixar o like, não tem como trazer mais vídeos pegando vários pets, mano! Então deixa muito like! E não esqueça de se inscrever pra ajudar a gente aí, mano! Deixa eu ver se eu faço isso aqui e dá pra fazer uma tampa bacana! Vou ver aqui daqui a pouco! Valeu, galera! Valeu! Falou e tchau! Fui! Uhul!